É isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta. Pessoal, hoje eu estou na área rural de Tapejara, no Paraná, e aqui uma casa abandonada já há bastante tempo, com uma história pessoal que eu já vou contar para vocês. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Marcos Rony, você está na TV Pardal, estamos no ano de 2023. Pessoal, nesse local aqui, morava um casal, o marido e a esposa, eles viveram aqui por 20 anos pessoal, 20 anos. E a esposa, ela era da cidade de Água Clara, Mato Grosso do Sul. E o marido, na época, eles eram namorados, eles fugiram e vieram para cá, para morar aqui nessa casa. Essa casa pertencia, na época, a um tio do marido e ela foi dada a esse sobrinho, né? Para ele, é uso fruto, né? Para ele viver aqui, enquanto ele tivesse vida, ele podia viver aqui nessa casa. Só que, pessoal, esse marido, ele era um, como se diz, ele era um lobo na pele de uma ovelha. A esposa dele, que deixou a família lá em Águas Claras, é Água Clara, no Mato Grosso do Sul, para viver com o seu futuro marido aqui nesse local. E ela nunca mais, em 20 anos, voltou para ver a família. Olha, ela mandava cartas, né? Dizendo que estava tudo bem, mas não estava, pessoal. O marido, ele manteve a esposa presa, trancada aqui nessa casa por 20 anos, pessoal. 20 anos, esse marido, ele batia, humilhava, humilhava, deixava a esposa trancada dentro de casa. Ela não saía da casa para nada, pessoal, para nada, sabe? Ela ficava presa aqui dentro dessa casa. Ela não podia enfiar a cara para fora, só com ele perto. Quando ele saía, ele trancava a esposa dentro da casa e levava a chave. Olha só como é que é a casa. Uma casa antiga, né? Como falei para vocês. Para não quebrar o ritmo da história, eu vou mostrando e vou narrando a história para vocês. Então, esse homem era um homem violento, ele bebia, ele bebia cachaça. Aqui, ele tirava leite, fazia queijo, tinha horta para vender verdura. Era disso que ele tirava o sustento aí da casa, né? Fogãozinho a lenha aqui, ó. E essa história foi contada pela própria esposa, né? Pela própria esposa, 20 anos depois, quando, por sorte, pessoal, por sorte, ela entrou aqui em 1980 e só conseguiu sair nos anos 2000. Nos anos 2000, veio um pessoal, é um casal aí, um homem e uma mulher, veio, trabalhava para o censo, estava fazendo o censo da época, e eles vieram aqui nesse sítio. E, por sorte da mulher, o marido tinha ido para a cidade para vender queijo. era na parte da manhã, né? E esses dois chegaram e viram que estava fechado, bateram palma e a mulher, ela gritou de dentro do quarto, me ajude! O casal, que trabalhava para o censo, chegou, encostou lá na janela e conversou com a mulher, a mulher falou, tem 20 anos que eu vivo presa aqui. Meu marido, ele bebe, ele é violento comigo, ele não me deixa sair daqui. Tem 20 anos que eu não posso sair para fora, que eu não posso visitar meus pais. nessa hora, os dois que estavam para o lado de fora, foram embora e voltaram com a polícia. Quando voltaram, o marido já estava aqui. A polícia chegou e o marido, ele quis se sair, mas não teve acordo. A polícia já pegou e já deu um chega para lá no marido já a esposa, para vocês terem uma ideia, ela tinha aproximadamente 40 anos, mas olhando para ela, pessoal, ela parecia ter uns 60. Magra, desnutrida, sofreu demais essa mulher, né? Esse marido, ele foi preso 12 anos depois que ele estava na cadeia, ele acabou se envolvendo numa briga na própria penitenciária, e os presos acabaram matando ele. A esposa, pessoal, ela voltou para Água Clara na casa do pai e da mãe. Ela voltou para lá, né, para poder ficar junto aí com o pai e a mãe. Nesse tempo todo, eles não tiveram filhos, né, não sei como, porque ele era um cara violento, né, com a esposa. Provavelmente, ele deveria ser estéreo, só pode. Mas, pessoal, essa é a história dessa casa, uma história muito triste que eu contei para vocês. Se chegou até aqui, deixa o like, comenta, compartilhe o vídeo, tá? E me responda aí o que você achou dessa história. pessoal, um abraço e até amanhã no mesmo horário com mais um vídeo, mais uma casa e mais uma história que o povo conta. Tchau, pessoal! Pessoal, deixa eu fazer um resumo para vocês desse vídeo. Teve alguma coisa aqui que eu deixei de falar para vocês. De Itapejara, a água clara são 600 quilômetros. No início, a esposa mandava cartas para o pai e para a mãe, né, provavelmente ela era coagida pelo marido a escrever que estava tudo ok. E por ser essa distância de 600 quilômetros, hoje em dia não é muito longe, porque hoje em dia a gente pega um carro e a gente faz essa distância em 600 quilômetros, sete horas de viagem, né, tranquilamente. mas nessa época, nos anos 80, as pessoas dificilmente tinham veículos, tinham carros, né, a maioria era na carroça e o pai e a mãe, né, da esposa, eles achavam que estava tudo bem e não tinham costume, né, de fazer esse tipo de viagem. A esposa sempre falava nas cartas que estava tudo bem e que um dia ia lá para visitar eles, mas esse dia nunca chegava, né, nunca chegava. E aí depois que ela foi descoberta aí por esse pessoal que foi fazer o censo, né, e ela foi descoberta que ela estava em cárcere privado, aí depois disso o marido foi preso e ela voltou para a casa do pai e da mãe, né. Antigamente eu falo para vocês que era difícil as pessoas viajarem nessa distância, na minha família mesmo, eu fiquei 40 anos sem ir visitar meus tios que moram em Minas, para vocês terem uma ideia, né. Meu pai, ele ficou quando ele voltou de Minas, a gente veio de Minas eu era bem novinho, o meu pai ficou praticamente 20 anos sem ver a mãe dele também, ele foi ver a mãe dele que é minha avó quando ela estava doente, né, então antigamente o povo ficava, não visitava como hoje em dia, né, então esse é o resumo, pessoal, agora eu vou colocar um vídeo para vocês aqui, é vídeo duplo hoje, que eu gravei com o Baltazar, tá, é um vídeo noturno aí para vocês, é, grudadinho nesse vídeo, beleza? Não esqueça de comentar, compartilhar, deixar o like e se inscrever, você que não é inscrito e um abraço a cada um de vocês que me segue aqui na TV Pardal. Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta. Pessoal, tá de noite, mas eu vou ligar a iluminação aqui, aí liguei a iluminação, pessoal, tá aí o Baltazar aqui, Baltazar tá aqui do lado, eu não vou virar muito para ele não por causa da iluminação, mas ele tá aqui, olha lá, a iluminação é forte, se não, vai deixar o Baltazar aí, é isso aí. Pessoal, estávamos no Mato Grosso do Sul, ainda estamos, estamos voltando de Nova Andradina, e estamos aqui na área rural de Bataguaçu, aqui é Bataguaçu, Bataguaçu aqui. Pessoal, a gente parou no posto de gasolina aí para abastecer, e o frentista passou para a gente esse local aqui, é uma casa abandonada, enfiada aqui no meio do mato, tá enfiada no mato, e ele passou para a gente, pessoal, que aqui um andarilho acabou passando aqui para dormir, e esse andarilho ele foi pego por uma onça, aqui dentro, a onça comeu ele aqui dentro, tá? E a gente vai mostrar o local para vocês ali. Exatamente, olha como é que está aí, olha como é que está, olha, ganhado. Puro mato. Pessoal, a gente vai entrar, o vídeo vai ficar eu e o Baltazar aqui meio de sócio hoje, porque é de noite, esse local a gente é perigoso, esse local a gente não conhece, primeira vez que a gente está passando aqui de noite, a gente vê que a casa, você que manda, quer ir na frente, pode ir. Deixa eu ir aqui na frente aqui pessoal, tem andar de luar aqui e fica meio esquisito. Olha aí galera, olha como é que está aqui, tem lá que está aqui, é uma caixa d'água aqui, olha como é que fica. Então pessoal, o frentista falou que esse andarilho, a onça comeu ele aqui dentro dessa casa, olha, na verdade, o que restou de uma casa, ela era uma casinha, de uma casa abandonada, vamos ver. O teado dela jogava água para lá, está vendo lá? Verdade. E está na lanterna forte essa aí, beza a Deus, e ali vamos entrar ali dentro para ver? Vamos. Vamos ver se não consegue entrar ali dentro? Vamos lá. Vamos mostrar, olha pessoal, que moto, dá um rato, olha essa casa confinhada no meio do mato. pessoal, não esqueça aí de comentar, compartilhar e deixar o like, viu? Vai entrar aí? Vai entrar aí? Rapaz, olha só, sabe como é que cresceu aqui, Rony? Não é, Rony? É. Tem que cair logo daqui, Rony. Tem. Já que a onça comeu um para comer dois, três. Então, a onça acabou abatendo o andarilho aqui dentro, né? Então. Então, pessoal, a gente está aqui para mostrar para vocês o local e contar essa história aí, né? A história do andarilho que foi comido pela onça. Como falei para vocês, é um vídeo diferenciado, noturno aí, tá? É o primeiro que a gente está fazendo de noite, não é? É isso aí. Não precisa fazer vídeo assim. É, exatamente. Mas a história que o cara contou para nós é essa daí. Falei, então nós se não achar, nós passa lá. Isso. E aqui é a casa. O que sobrou da casa, né, pessoal? O que sobrou da casa. A gente vê, ó, que o local aqui, ó. Olha só. O mato tomando conta de tudo aí, ó. Beleza, vai lá, Baltazar. Pessoal, eu quero um comentário seu aí, o que você está achando aqui do local, tá? Fala aí o que você achou da iluminação aí da TV Pardal, ó. Ó, deixa eu apagar aqui para vocês terem uma noção como é que está, ó. Olha isso. Deixa eu ligar de novo. Vou mostrar a imagem um pouco mais aberta. Pessoal, vídeo noturno assim é difícil porque não tem muito o que detalhar para vocês. Não dá para ver muita coisa e a casa, ela praticamente não tem nada. Então, perigoso a onça está por aí, hein, Baltazar. Cuidado com a onça, cara. E aí é um matinho típico de onça mesmo. É. Vamos fechar a TV ou vamos cair fora. Vamos, vamos sair fora. Pessoal, vamos passar por aí ou vamos passar por aqui? Por onde? Por aqui mesmo? É isso aí. Não sei se vai fundo ou não. Então. Pessoal, vamos finalizar aqui. Então esse vídeo aqui é um vídeo extra aí para vocês, tá? É. É um vídeo diferenciado aí. Vídeo noturno que nós não faz isso. Exatamente. Mas eu não ia perder a história, né? Vamos aproveitar a viagem. Com certeza, com certeza. Pézão de limão aqui, ó. Rapaz. Você quer ir na frente então? Deixa eu ir na frente aqui e já vou fechar o vídeo aqui. Beleza, Baltazar. Bom, pessoal, é isso aí. Esse aqui foi um vídeo diferenciado para o canal. Ele voltou no ano passado. para ver todos os comentários de vocês, bastante claro que eu. Não pede para a gente ir fazendo o vídeo aqui, né? Galera. Não pode, tá? E agora, se for mais ou menos aqui. Pincadeu. Bom, galera, é isso aí. Um abraço para vocês. Fique feliz bom. Fique com o rio e até o próximo vídeo. Valeu, meu amigo Rony. Falou, Baltazar. Tudo de bom aí? Beleza. Vamos sair fora. Vamos embora, vamos embora, porque o local aqui tem onça, viu? O negócio de onça é complicado. Não, o negócio de onça é complicado. Então vamos sair daqui. Pessoal, não esqueça de se inscrever, comentar, compartilhar e deixar o like, tá? Um abraço e até o próximo vídeo. A gente falou muito de onça, mas de noite o que costuma ter muito é cobra também. Cobra. A gente falou de cobra. Olha só o horizonte. É isso aí, pessoal. Tchau. Até o próximo vídeo. Essa TV Pardal tá liderando a audiência, já tá marcando presença até internacional. O seu hipótipo tá atravessando fronteiras, não tá de brincadeira. essa TV Pardal. O seu hipótipo tá atravessando fronteiras, não tá de brincadeira, essa TV Pardal. Os seus programas mostram coisa do passado, que hoje está abandonando, mas que já foi bom demais. só quem viveu e foi feliz de verdade, sabe que essa raridade hoje já não volta mais. essa TV Pardal. Essa TV Pardal. Essa TV Pardal tá liderando a audiência, já tá marcando presença, até internacional. O seu hipótipo tá atravessando fronteiras, não tá de brincadeira, essa TV Pardal. Lá tem os caras que é chamado de louco, tem um baiano, o rancatopo, veja o que ele falou. Ele garante e diz que viu saci, no bisome, esse curi e até disco voador. Essa TV Pardal tá liderando a audiência, já tá marcando presença, até internacional. O seu hipótipo tá atravessando fronteiras, não tá de brincadeira, essa TV Pardal.